Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Andrei Naves e estou na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo. Vim conhecer o criador do meu amigo Beto Polesel. E a gente vai mostrar um pouco hoje umas espécies fantásticas, que são os Tynamidios. Não é Beto? Isso, são aves brasileiras, né Andrei? Que estão no gosto popular aí desde que o mundo é mundo. Vamos lá? Vamos lá, vamos acompanhar. Acompanha aí galera. Beto, a gente está num viveiro muito legal aqui agora, né, que é uma espécie nativa, é uma espécie brasileira. O que você fala aí sobre essa espécie? Andrei, a gente está aqui com os Macucus, né, da família dos Tynamidios. Os Tynamidios são muito conhecidos na avicultura brasileira, porque são aves de canto e tal. É esse aqui no especial, é da Mata Atlântica, ameaçado de extinção. Ah, ele é ameaçado de extinção a essa espécie? Sim, sim, sim. A galera também caça para comer e é muito legal, turma, que é uma das famílias das aves que botam os ovos mais lindos. É mesmo? Isso foi justificado ultimamente por causa que eles fazem a poligamia. Diferente de que está Cid e tal, falam que ficam junto para o resto da vida. Não, então sempre tem o macho dominante e aí as fêmeas vão rodando os territórios e essa coloração do ovo, né, que depois eu vou mostrar para vocês lá embaixo, ela tem a ver para chamar a atenção de outras fêmeas para fazer o ninho comunitário. E aí tem uma variabilidade genética dentro do ninho, entendeu? Porque aqui, assim como os casuares, eles são os machos que chocam também. E são super mansos, né? São tranquilos. Vocês vêm aqui, ele faz um barulho peculiar da espécie também, né, muito bacana. E é um dos maiores dinamídeos, tá? A gente tem, quando a gente fala de dinamídeos, a gente fala dos inhambus, então tem o inhambu chororó, o xintã, o guaçu, tem o jaó, enfim. E tem o cripturelos noctivagos, que é o noctivagos, noctivagos que a gente fala, que é o zabelê, que também está ameaçado de extinção. Enfim, a gente está tendo um sucesso reprodutivo e quem sabe a gente participe de planos de ação nacional para conseguir aí... Já que é um animal ameaçado de extinção, né? Sim. E essa ameaça se deu por conta, principalmente, de qual fator, Beto? Destruição de hábitos de caça. São os dois principais aí, né? Que legal. É da Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mata Atlântica. Ela está até tecando o seu... Cara, eles são muito legais. Olha só. Ih, ui. Olha. Olha, é mansinho, cara. Que bacana. Show em bola. O que você fala sobre a reprodução deles em ambiente doméstico? Ah, então. Em ambiente doméstico, a gente... Para ter uma otimização, para ter um número maior de filhotes e tal, né? Porque a gente sempre conta com a perda natural. Então, sempre nasce um ou dois filhotes. Depois, os pais abandonam. Enfim, a gente leva para a chocadeira e nasce tudo bonitinho. Beto, eu vi que são aves aí, rasteiras, né? E não estou vendo nenhum ninho e tal. Não acho que geralmente eles botam e tudo mais. Ó, boa pergunta. Os cinnamídeos, eles botam bem nesse meio de mato aqui. Aham. Né? E Andrei, eu já vi que tem um ovo aqui, cara. É mesmo? Eu vou mostrar para você. Tem que entrar mesmo aqui, hein? Tem que entrar nessa mata fechada aqui. Olha lá, ó. Você está vendo? Ele fez uma postura. Olha lá. Está vendo aí? Olha, cara. Que legal. E na natureza é assim também. É sempre escondido no meio do mato. É, sempre nessa mata aqui. É por isso que eu acho que a gente tem um sucesso reprodutivo. Porque a gente consegue... A gente consegue não. A gente tenta, na verdade, proporcionar um lugar... Um ambiente natural. Parecido. É, porque você vê, ó. A gente está aqui no meio do mato, gente. É isso aí. E, para quem não sabe, esse ovo, Andrei, é um ovo de uma espécie muito, muito bonita, chamada Jaó, que é o Cripturellus angulado. Então, galera, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das informações que foram passadas aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. E a gente vai se despedir de uma maneira bem diferente aqui. Eu vou me despedir de vocês junto com o Jaó. Aí, pessoal, até um ator aqui, todo legal. Então, acompanha a gente aí. Até a próxima. E aí, pessoal. E aí, pessoal.